Bom dia, queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esqueta. Hoje tem uma coisa diferente aqui para eu falar. O vídeo, como sempre, é feito para todo mundo assistir. Mas, em especial, eu estou fazendo esse vídeo para os meus alunos do município do sétimo ano. Estou me apresentando para vocês. Eu sou o professor Rafael Esqueta, de matemática. A gente não se conheceu ainda devido a essa problemática de pandemia. Espero encontrá-los até o final de março. Enquanto isso, o nosso contato vai ser assim, em videoaula. Então, a gente vai falar hoje sobre plano cartesiano. Vamos lá ver o que é plano cartesiano. O que é plano cartesiano? São os eixos Y e X cortados aqui, formando 90 graus. Está certo? O Y a gente chama de eixo das ordenadas também. E o eixo X a gente chama de eixo das abscissas. E, como é o ponto de encontro do eixo X com o eixo Y, é o ponto zero, zero. Para a direita, o eixo X é positivo. Para a esquerda, o eixo X é negativo. Então, só coloquei aqui os quatro primeiros números que não têm espaço. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para o eixo Y, 1, 2, 3, 4, para cima, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para baixo. Só duas coisas aqui importantíssimas vocês têm que saber. Que o X é positivo para a direita e negativo para a esquerda. O Y é positivo para cima e negativo para baixo. E a gente representa as coordenadas X e Y, ou seja, pontos, sempre colocando o X na frente. Então, tem o X e o Y. E aqui a gente pegou alguns exemplos para ver como que a gente marca esses pontos aqui. Uma vez que o objetivo é só aprender a marcar os pontos coordenados. Conforme eu falei, se a gente quer marcar o ponto A, o X vem primeiro, o Y vem segundo. Então, o que a gente tem que fazer? Só tem que chegar lá no X, onde ele vale 2, e o Y vale 1. O que a gente tem que fazer? Subir aqui, pontinho em pontinho, até encontrar o 1 no Y. De novo, aqui vale X e aqui vale Y. Olha lá, o X vale 2. Então, para eu marcar esse ponto, eu traço o pontilhado, mas tem que ser na altura, até encontrar o Y que vale 1. Então, aqui, eu marquei 2 para o X e 1 para o Y. Então, aqui está o ponto A. É bem simples, gente. Muito fácil. Inclusive, alguns de vocês já devem ter visto a aula da TV Escola, que essa semana é plano cartesiano. Olha lá, agora eu vou marcar o ponto 1, 3. 1 para o X, agora cuidado. É menos 3 para o Y. Está negativo. Então, eu vou lá. 1 aqui no X e traço o pontilhado até encontrar o menos 3 aqui do Y. Aí, eu vou e marco o ponto B. Está certo? 1 para o X, menos 3 para o Y. Agora, aqui, peguei um X negativo e um Y positivo. Onde que é o X negativo? Está aqui, menos 2. E o Y que ele quer é 2. Então, eu vou. Traço aqui o pontilhado até encontrar o 2 aqui do Y. Aí, eu vou e marco o ponto C. Pronto. Mais um pontinho marcado aqui. Ponto D. Menos 3 e menos 3. Agora, é negativo para os 3. Para os 2. Pego aqui o menos 3 do Y e ligo lá no menos 3 do X. Menos 3 para o X e menos 3 para o Y. Então, traço aqui até encontrar o menos 3 do Y. E marcamos o ponto D. Então, todos os exemplos que a gente podia ver. Aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Esse Q aqui é de quadrante. A gente viu os pontos, um ponto em cada quadrante. Eu coloquei de propósito, ó. Positivo para o X, positivo para o Y. Primeiro quadrante. Positivo para o X e negativo para o Y. Aí, esse aqui deu quarto quadrante. Esse ponto aqui, negativo para o X e positivo para o Y. Negativo para o X e positivo para o Y. Segundo quadrante. E esse, menos 3, menos 3 e os dois negativos aqui, terceiro quadrante. Tá certo? Agora, vamos pegar aqui uma das coordenadas valendo zero. Aqui, no caso, o X vale zero. Aqui, no caso, o Y vale zero. Onde que a gente vai marcar esse ponto aqui, ó? O X vale zero. Zero está aqui na origem. Aí, eu vou ter que subir o 1 até encontrar o Y. Então, onde vai ficar esse ponto? Vai ficar exatamente no eixo Y. Toda vez que o X for zero, o ponto vai ficar no eixo Y. Vamos lá. O ponto zero, 1. Ficou no eixo Y, em cima do 1. Agora, é o contrário. Quem é zero é o Y. Olha lá. O ponto vai ficar no eixo X. Então, eu chego aqui no menos 2 e marco. Onde que está o menos 2? Está aqui. Então, o ponto F vai ficar aqui. E aqui, o ponto O, que é zero, zero, já falei. É esse aqui, que é a origem. Está bom, gente? Não tem muita coisa para falar disso daqui, não. É só isso mesmo para marcar pontos. A gente pode chegar e fazer, assim, uma brincadeira, como, por exemplo, dar 4 pontos, pedir para vocês marcarem ele e ligarem. No exemplo, aí 4 pontos a gente forma um quadrilátero, formar-se uma figurinha. Mas o principal, a coisa básica, é isso aqui que eu estou explicando. É vocês entenderem que aqui é eixo X, eixo Y, para a direita X positivo, para a esquerda negativo, Y, para cima positivo, para baixo negativo. Só isso. E que as coordenadas venham os pares X e Y, sempre com o X na frente. E este detalhe aqui, muito importante. Se o X for zero, o ponto fica marcado no eixo Y. Se o Y for zero, o ponto fica marcado no eixo X. Está bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para os meus alunos da escola, deem uma estudadinha nessa matéria e façam algum exercício aí da apostila.